Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Feed New, o seu canal de notícias. Mariana Rios, essa linda gata morena de 37 anos, começou sua carreira televisiva em 2008 na novela Malhação. Mas ela não é só atriz não, a morena também é cantora e apresentadora. A gata postou em seu feed do Instagram, uma foto de calcinha, e perguntou a seus seguidores se alguém tinha visto sua saia, causando assim um alvoroço de curtidas e comentários, como gata, deusa maravilhosa, entre muitos outros. Mariana Rios hoje é a atual apresentadora do reality A Ilha, na TV Record, e possui uma rede social com mais de 8 milhões de seguidores. Pessoal, vamos devolver a saia da garota por favor. Comenta aqui o que você achou do vídeo, e se gostou deixa seu like e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber novas publicações.